E na balada hoje tem forró dos boys E a galera quer curtir com nós Solta o som DJ e é no paredão Os mano e as mina tão curtindo o batidão E na balada hoje tem forró dos boys E a galera quer curtir com nós Solta o som DJ e é no paredão Os mano e as mina tão curtindo o batidão Na cidade grande e na periferia Essa batida bate, bate, contagia Rola na favela, rola na quebrada Em todas as tribos essa batida é aceitada Se você quer curtir um forró dos bons Rola em nós e aprecia o nosso som Se você quer curtir um forró dos bons Rola em nós e aprecia o nosso som E na balada hoje tem forró dos boys E a galera quer curtir com nós Solta o som DJ e é no paredão Os mano e as mina tão curtindo o batidão E na balada hoje tem forró dos boys E a galera quer curtir com nós Solta o som DJ e é no paredão Os mano e as mina tão curtindo o batidão E na balada hoje tem forró dos boys E a galera quer curtir com nós Solta o som DJ e é no paredão Os mano e as mina tão curtindo o batidão E na balada hoje tem forró dos boys E a galera quer curtir com nós Solta o som DJ e é no paredão Os mano e as mina tão curtindo o batidão Na cidade grande e na periferia Essa batida bate e bate e contagia Rola na favela, rola na quebrada Em todas as tribos essa batida é aceitada Se você quer curtir um forró dos bons Rola em nós e aprecia o nosso som Se você quer curtir um forró dos bons Rola em nós e aprecia o nosso som E na balada hoje tem forró dos boys E a galera quer curtir com nós Solta o som DJ e é no paredão Os mano e as mina tão curtindo o batidão E na balada hoje tem forró dos boys E a galera quer curtir com nós Solta o som DJ e é no paredão Os mano e as mina tão curtindo o batidão E na balada hoje tem forró dos boys E a galera quer curtir com nós Solta o som DJ e é no paredão Os mano e as mina tão curtindo o batidão É os boys na pegada Quem ama perdoa Quem ama perdoa Não tô falando à toa Não tô falando à toa Quem ama perdoa É os boys na pegada Falando de amor Simbora! Arrocha o navio! Olha a pegada aí meu irmão E vem chegando, vem chegando! Já começa te dizendo Eu sei que fiz tudo errado Mas aprendi com os erros Vamos esquecer o passado Eu sei que confiou em mim E só te dei decepção Não desligue por favor me escute Estou aqui pra te pedir perdão Mesmo sabendo quem está com o outro Fico daqui nessa agonia Perco o sono e rolo na cama Ai meu Deus, como eu queria Que você acreditasse em mim Que hoje sou outra pessoa Larga tudo e vem ficar comigo Que te aceito numa boa Quem ama perdoa Quem ama perdoa Não tô falando à toa Não tô falando à toa Quem ama perdoa Quem ama perdoa Não tô falando à toa Não tô falando à toa Quem ama perdoa Já começa te dizendo Eu sei que fiz tudo errado Mas aprendi com os erros Vamos esquecer o passado Eu sei que confiou em mim E só te dei decepção Não desligue por favor me escute Estou aqui pra te pedir perdão Mesmo sabendo quem está com o outro Fico daqui nessa agonia Perco o sono e rolo na cama Ai meu Deus, como eu queria Que você acreditasse em mim Que hoje sou outra pessoa Larga tudo e vem ficar comigo Que te aceito numa boa Quem ama perdoa Quem ama perdoa Quem ama perdoa Não tô falando à toa Não tô falando à toa Quem ama perdoa Quem ama perdoa Não tô falando à toa Não tô falando à toa Não tô falando à toa Quem ama perdoa É os boys na pegada ao vivo E o telefone de sucesso é o 99-54-4112 Fala com o Nel É um sucesso aí meu filho E tá chegando mais um sucesso É os boys na pegada E o telefone de contato é 99-54-4112 Fala com o Nel Ei meu filho Vem, vem Sou um cara apaixonado nesse tal de som Boto mais um batidão mas eu acho bom Se quiser brigar comigo e me deixar irado É falar mal do meu som e não deixar ligado Sou um cara apaixonado nesse tal de som Boto mais um batidão mas eu acho bom Se quiser brigar comigo e me deixar irado É falar mal do meu som e não deixar ligado Se eu tô tirando onda no carango importado Tô com o som ligado, tô com o som ligado Se eu vou lá pro Boteco tomar um chupo gelado Deixa o som ligado, deixa o som ligado Se eu tô curtindo a nate com a gata do meu lado Tô com o som ligado, tô com o som ligado Se eu tô tirando onda de prebó empresário Deixa o som ligado, deixa o som ligado Sou um cara apaixonado nesse tal de som Boto mais um batidão mas eu acho bom Se quiser brigar comigo e me deixar irado É falar mal do meu som e não deixar ligado Sou um cara apaixonado nesse tal de som Boto mais um batidão mas eu acho bom Se quiser brigar comigo e me deixar irado É falar mal do meu som e não deixar ligado Se eu tô tirando onda no carango importado Tô com o som ligado, tô com o som ligado Se eu vou lá pro Boteco tomar um chupo gelado Deixa o som ligado, deixa o som ligado Se eu tô curtindo a nate com a gata do meu lado Tô com o som ligado, tô com o som ligado Se eu tô tirando onda de prebó empresário Deixa o som ligado, deixa o som ligado É os boys na pegada Vem, vem, vem Eita, corrozão gostoso, meu filho Essa é a pegada dos boys E vem, vem, vem Pode balançar, pode balançar, menino É mais ou menos assim, vem galera Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Da boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga Eu chamo ela no cantinho E encho ela de beijinho E ela vem me abraçar Ei, meu filho Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Ô, tá, sulfoneiro Chama-se a sulfona, maestro É os boys na pegada Simbora Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar em casa Ô, ô Eu vou fazer amor com ela Da boca da minha mulher, sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Da boca da minha mulher, sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Depois da briga chamo ela no cantinho, encho ela de beijinho e ela vem em minha braça Fê assim ó, ela não larga eu, e eu não largo ela Quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Eita sufundeiro, eita voz é um gostoso meu filho E ela tentou, usar uma roupa parecida tentou O mesmo corte de cabelo tentou, vou te contar aonde ela errou E ela errou, quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou, o erro dela é não ser você E ela quase ficou, entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra te explicar, a distância do quase É tipo de volta daqui até Marte Se Deus tem vontade em você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus tem vontade em você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele E ela tentou, usar uma roupa parecida tentou O mesmo corte de cabelo tentou Vou te contar aonde ela errou E ela errou, quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você E ela quase ficou, entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra te explicar, a distância do quase É tipo de volta daqui até Marte Se Deus tem vontade em você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus tem vontade em você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Olha a jararaca aí, meu irmão Eita, bicha dona Tenho uma amiga muito boa Mas é venenosa e fica à toa Se pisar no seu rabo ela ataca O seu apelido é jararaca Eu tenho uma amiga muito boa Mas é venenosa e fica à toa Se pisar no seu rabo ela ataca O seu apelido é jararaca Eu fui num bailão e levei a jararaca Estava cheio de gavião Foi aquela confusão Alguém sentou na cobra e foi aquele sururu Só dava jararaca no salão Picando os curiosos E a galera gritava Pega a jararaca O pega jararaca só não pega quem não quer Pega a jararaca ela só pica em mulher Pega a jararaca cobra pica é comum O pega jararaca ela só pica no mumu E a galera gritava Pega a jararaca E a galera gritava Pega a jararaca Tem uma amiga muito boa Mas é venenosa e fica à toa Se pisar no seu rabo ela ataca O seu apelido é jararaca Eu tenho uma amiga muito boa Mas é venenosa e fica à toa Se pisar no seu rabo ela ataca O seu apelido é jararaca Eu fui num bailão e levei a jararaca Estava cheio de gavião Foi aquela confusão Alguém sentou na cobra e foi aquele sururu Só dava jararaca no salão Picando os curiosos E a galera gritava Pega jararaca E a galera gritava Pega jararaca Pega jararaca Só não pega quem não quer Pega jararaca Ela só pica em mulher Pega jararaca Cobra pica é comum Pega jararaca Ela só pica no mumu E a galera gritava Pega jararaca E a galera gritava Pega jararaca Eu sou cigano e aonde tem cigano eu vou Eu sou cigano e ser cigano é bom demais Cigano gosta de dançar porró Deixa o forró começou Se tem cigano eu não tô só Eu sou cigano e aonde tem cigano eu vou Eu sou cigano e ser cigano é bom demais Cigano gosta de dançar porró Deixa o forró começou Se tem cigano eu não tô só Cigano é um cabra camaradeiro Não faz casa com dinheiro Compre e vendo todo dia Tá sempre por aí Se entregando Sempre comprando E pagando Com muita alegria Com muita orgulho eu digo eu sou cigano E aonde tem cigano eu vou Eu sou cigano e ser cigano é bom demais Cigano gosta de dançar porró Deixa o forró começou Se tem cigano eu não tô só Eu sou cigano e aonde tem cigano eu vou Eu sou cigano e ser cigano é bom demais Cigano gosta de dançar porró Deixa o forró começou Se tem cigano eu não tô só Cigano é um cabra camaradeiro Não faz casa com dinheiro Compre e vendo todo dia Tá sempre por aí Se entregando Sempre comprando E pagando Com muita alegria Com muita orgulho eu digo eu sou cigano Sempre comprando Sempre comprando e pagando Onde tem forró tem fuleia Com muita orgulho eu digo eu sou cigano Sempre comprando e pagando Onde tem forró tem fuleia E aí Legenda Adriana Zanotto